gente eu acho que é um charela pelo jeito que ele correu aqui eu acho que é um charela o jeito que ele está correndo aqui é uma pescada grande no gig no gig gente é um peixe grande viu no gig aí gente falei que a nossa olha aqui olha aqui do mandulinho aqui mostra aqui mandeiro toma linha é mais uma pescadona a primeira arrancalha dela foi bonita não falei jampinjig gente adquira essa isca que com certeza você vai arrebentar vai lá na loja do pescador procura o isaac e olha aqui toma linha mostra aqui mano é bruto esse é o programa pesca parar gente programa que mostra peixe grande aproveitar agradecer também gente o apoio da prefeitura municipal de salinas prefeito Wagner Cury pessoal aí está colaborando muito mandar um abraço para o marco rafael é o chefe de gabinete gente gente de primeiríssima qualidade é uma pescada é uma pescada aqui olha lá e peixe olha aqui olha aqui aproveitar com esse peixe a gente fazer até um convite fazer um convite aqui para o nosso governador Simão Jatene grande pescador o dia que você quiser pegar um peixe desse aqui doutor ligue para mim que eu sei onde eles estão vem cá vem cá peixe vem cá quero te mostrar o pessoal do pesca parar tem que trabalhar com calma não precisa ter pressa olha aqui égua é pescada monstra no jumping jig ter cuidado aqui para ela não ir para a poita ai ai ela já está para ali olha onde ela está já vem cá pescadona aqui tem que ter calma peixe desse aqui você não pode se afobar a hipótese alguma se você se afobar você perde então tem que ter calma muita calma cansar ele trabalhar vem cá deixa eu te mostrar vem cá pescada deixa eu te mostrar te mostrar olha gigante olha gigante coisa boa no jumping jig essa isca gente é fora de série fora de série eu fiz questão de trazer para mostrar para vocês tem muita gente que fala essas iscas aí jumping jig e tal não pega peixe não pega o que gente eu estou com três varas na água aqui só bate no jig vem cá vem olha aqui é isso aqui que te espera aqui em Salinas olha lá é isso aqui gente é muito peixe olha lá é muito peixe ei tiririca coisa boa olha lá beijo do papai mais uma gigante olha aqui 14 quilos de pescada ei peixe confesso para vocês que sem dúvida nenhuma é uma das melhores pescarias que eu já fiz aqui no Salgado com essa isca aqui famoso jumping jig quem acha que essa isca aqui não pega peixe está muito enganado quem é o pé frio muito enganado agradecer a companhia do meu pai que é o pé quente da pescaria é isso aí pesca parada venha lá deixa eu pegar aqui um alicate tem ali até cortei a linha tem o alicate aqui por favor para tirar olha aqui pedi para o Manuel mostrar aqui o close da isca olha aqui jumping jig esse aqui é da Aykash uma das grandes fabricantes de material de pesca adquira o seu e venha aqui em Salinas para pegar essa gigante aqui eu não consigo nem levantar gente dá licença pausa para a foto que esse peixe merece muita foto gente depois de 10 minutos de muita briga de registrar as fotos dessa linda pescada de 14,5 kg chegou a hora que eu mais gosto de dar vida para esse peixe então a hora que você quiser pescadona você está solta vai embora vai com Deus minha filha ei meu pai muito obrigado muito obrigado muito obrigado curte pesca parar eu não te aconselho a mudar de canal não que ainda vai ter muito peixe na linha vamos lá vamos pescar vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá